Olha mano, aqui fez, para ti. Se quiseres olha para trás. Ah, que engraçado, que engraçado. Fez, estamos aqui para isso, caralho. O que é que você vai fazer para todos esses gays? É, depois vamos ganhar em cima, cara. Isto é, isto é, isto é, isto é, isto é, isto é assim em Portugal. Tu és para isso, mas acho para outros. Ah, eu tenho que dizer para o Ceará. Ah, mas não, não, não foda-me. Dá-me as granadas, faz-me. O que é que se faz isso? F***** Ah, f*** se não mexe. Ai, não, 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 não. Ah, f***, não. Eu acho que eu estou a instigar assim. Eu vou pegar uma bida já, gays. É para ficar amado. É, vou tomar um. Fica amado. Cara, um shot, segue. Vai, eu quero outra coisa, não quero um shot. Só tomar um shot, aqui. Você desprouca, você desprouca, você desprouca Você desprouca, você desprouca Você desprouca Eu gosto com banhas brancas e chineus Não dá foda a ninguém Man, eu não ganho Eu só tomei um shot, bro Rapaz Ah não, tá feio Você tá fora de banho, caralho Eu venho, eu dei uma volta Ontem veio Achei uma ta unha Achei uma ta unha Rapaz, bê Gal, já tava trein, tava trein O meu cara tá todo tremendo Tá aí, vê tu, Roberto, é isso Olha que é ponto B B Ah Ah, como é que é? É clique B Ah, B É boa, não é? É boa É boa É boa Não é boa Não é boa É boa Mas é boa É boa Bem, eu vou jogar na tacna Ah, aqui eu vou jogar na tacna O que é o Vinterklau? Ah, o Vinterklau Eu, eu! Hey, eu! Eu drago! Eu não consigo gravar! Hey! Ih, cazinho, mano Mas isso é legal, cara Mas não é o VVC 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 Mas não é o Vinterklau Eu estou indo até logo, como é que serve para o Vinterklau Não sei Ah, eu vou para o Vinterklau Eu vou para o Vinterklau Eu achei o Vinterklau Eu achei o Vinterklau É, eu estou a dizer É, eu estou a dizer 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 Eu não tenho dinheiro Eu tenho que tirar dinheiro, galera Eu sou foda Doptulation Por favor Tomei Muito IMLEMENT Deixa Deixem-me Eu estou a dizer Eu não daba-o Eu não daba-o Eu não dava-o Eu acho que estou a dizer Eu não daba-o É que tu estás a te f*** Ah, disse que este é o ultimo! Ah, pelo menos é isso, caralho É, ela disse que é o ultimo Ah, rapaz Que este é o ultimo Estou te f*** Vou buscar dinheiro Tu tens dinheiro, coberto, eu não tenho dinheiro Vou buscar dinheiro, vou buscar, tem aqui um ATM, bro O que é um ATM? Deve ter dinheiro no bolso É, sim Oh, usou internoia de puta f*** É, é Vou tirar 500 paus, galera Vou ver Caralho Guys, tem 500 paus Ok, ok, ok Oh, vai ser meu maestro Caralho Essa cara cheva Fucking cheva Só ou não Vou dar mais um p*** Tá tudo f*** de puta A gente tem que ir uma gaja aqui dentro, bro Ah tá, deve ser uma chela Eu vou fugir É isso É mesmo, é mesmo Tchau Tchau Tchau